Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente que até esse momento nos acompanha aqui na Câmara Municipal, que nos ouvem pela radiodinâmica, pela internet. Meu boa noite. Senhor presidente, eu quero primeiramente cumprimentar, cumprimentar vossa excelência como presidente dessa casa, vereador Gilbertinho, Tuniquim, que já foi meu cabo eleitoral, pelo excelente trabalho realizado em pró ao OHB ontem, nesse domingo. Quero, senhor presidente, dizer do gesto nobre que vossa excelência fez, encabeçou esse projeto e o projeto deu certo. Tenho certeza que no ano que vem, o segundo leilão para o OHB será ainda mais sucesso do que foi esse. Muitas pessoas desconfiavam que não ia dar certo. Mas, quero aqui dizer que tudo foi bem organizado, estive lá presente, muitas pessoas elogiaram e tenho certeza que a nossa cidade ganha com isso, porque o número de pessoas que são atendidas no OHB é muito grande durante o ano. E eu tenho certeza, senhor presidente, que a partir desse leilão, dessa iniciativa, como temos do Hospital do Câncer também em nosso município, Tanabi, as portas do OHB, do Hospital de Base, ainda estarão mais abertas do que já são para o nosso município. Então, quero parabenizar a vossa excelência, quem esteve à frente e todos os colaboradores que ajudaram ao Hospital de Base de São José do Rio Preto. Muitas pessoas falaram, mas por que que não ajuda a nossa Santa Casa? Eu quero dizer, senhor presidente, que muita gente não sabe, muita gente não sabe que há ao menos de um mês foi trazido para a nossa cidade uma emenda no valor de 300 mil reais pelo então, na época, deputado Rodrigo Garcia, do Democrata. Fomos também, através de emendas parlamentares, dinheiro para Santa Casa de mais de 150 mil reais de emendas parlamentares que trouxemos para o nosso município, além de ambulâncias e também equipamentos para os postos de saúde. Então, nós temos ajudado todos os setores da saúde. E por isso, senhor presidente, eu quero dar aqui o parabéns pela iniciativa, porque nós também temos ajudado o nosso município, mas também a extensão do nosso município é o OHB de São José do Rio Preto, é o Hospital do Câncer de Barretos, é o Hospital do Câncer de Jales, e nós temos que dar as mãos para que nós possamos nos unir. Senhor presidente, quero dizer aqui que na semana passada, nós, eu como relator da Comissão Processante, juntamente com o vereador Edivaldo Cristal, que é o presidente, foi o presidente da comissão, entregamos o relatório da Comissão Processante que investigava e investiga o prefeito Nourair pela prática de nepotismo em nosso município. Vou falar disso mais minuciosamente na sexta-feira, onde teremos aqui uma sessão extraordinária, onde será decidido o futuro da nossa cidade. Se nós queremos continuar com a velha política ou se nós queremos mudar a política de Itanabi. É muito importante a participação da população. Será muito importante a participação do povo aqui na Câmara Municipal. porque nesse relatório, senhor presidente, eu reconheço sim que as secretarias como cargo político, através de lei, da súmula 14, ela afasta, súmula 13, ela afasta o nepotismo dos cargos políticos. Mas o prefeito Nourair, ele anteriormente à secretaria, ele nomeou o seu enteado para um cargo de assessor de assuntos internos. Assessor de assuntos internos não é cargo político. E por afinidade, eu reconheci o nepotismo. Na defesa do prefeito, ele fala que eu, como atual opositor dele, de todas as formas, eu ia pedir a cassação dele. Quero dizer que fiz esse relatório de forma justa. Porque se o enteado dele não tivesse sido nomeado anteriormente, eu teria arquivado esse processo, por entender que a justiça também disse. O que eu estou dizendo com isso é que eu quero que os senhores vereadores não diminuam a autoridade da Câmara Municipal de Itanabia. Não diminuam o que a Câmara representa no nosso município e também na divisão dos poderes. Nós temos autonomia, nós temos autonomia para caçar, nós temos autonomia para absolver. E confesso, senhor presidente, senhores vereadores, que temos que reconhecer, caso o prefeito seja absolvido, a democracia e caso ele esteja caçado, também a democracia. Se nós queremos um Estado democrático certo, justo, nós vamos respeitar todos, independente de quem votar a favor ou contra. Não temos que julgar quem vota a favor ou contra. Temos que respeitar, porém não podemos concordar. E eu, como homem público, jamais aceitarei na vida pública, já tenho quatro anos, mais um ano e meio dessa administração, meu pai teve mais oito anos como vereador nessa casa. Eu não admito nepotismo na Prefeitura, não admito nepotismo de vereador, seja ele cruzado ou por afinidade. E isso eu vou defender nessa casa, senhor presidente. Não admito, o povo não merece isso. Não se pode trocar voto a troco de cargo, não se pode trocar voto a troco de mataburro, não se pode trocar voto a troco de lâmpada. Nós estamos vivendo de uma nova política. Ou será que vivemos? Quero tomar um gancho aqui, senhor presidente. Estava vendo a pesquisa, Murilo, do Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com a gente aqui. Mas admirem os senhores, o Antony Garotinho está quase indo para o segundo turno no estado do Rio de Janeiro. Nós temos hoje, com todo respeito, e sabemos sim que teve avanço na política do Lula, mas é inadmissível um presidente preso, está em primeiro lugar numa pesquisa. Reconheço que teve avanços, mas estava aqui agora há pouco os servidores do Correio, onde fatiaram o Correio, acabaram com o Correio, roubaram o fundo do Correio, de participação, e ainda a gente vê um presidente preso, tentando concorrer com a própria Presidente da República. É inadmissível. Eu já fui do PT, eu já acreditei, já fui. Mas o que o partido está fazendo com o povo brasileiro é uma mentira. Eles vão até na última hora, e depois eles vão lançar outro candidato. Porque o Lula, ele está na ficha limpa, ou seja, ele é ficha suja. E nós temos que entender o que nós queremos para o Brasil, o que nós queremos para a nossa cidade, o que nós queremos para o nosso estado. E faço aqui um parênteses. Não é só o PT que tem sujeira, não. Todos os partidos têm aqueles que precisam sair da política, sim. E temos que ser honestos nesse momento. Senhor presidente, hoje vi aqui também uma indicação, na qual nós já fizemos várias indicações com relação ao parque ecoturístico. Inclusive hoje saiu, não sei se vocês receberam via WhatsApp ou Facebook, uma brincadeira. Onde uma pessoa me mandou alguns políticos em cima de uma ponte, caindo, falando que era a ponte da Nova Tanabi que estava caindo. Essa ponte já está interditada, gente, há mais de um ano e meio. Há mais de um ano e meio. O prefeito dizendo que tem dinheiro, o prefeito falando que tem dinheiro e não consegue, para encerrar, senhor presidente, não consegue terminar a ponte da Nova Tanabi. O prefeito não consegue pintar os pares da nossa cidade. O prefeito não consegue comprar remédio para o povo. Semana passada fui criticado aqui nessa casa porque eu sou um vereador que só critica a administração. Eu quero que tragam para mim aqui alguma coisa para me elogiar. O que eu posso elogiar dessa administração? Gostaria que viessem falar aqui na tribuna. Porque o que eu tenho visto, senhor presidente, é uma reclamação total da população. A população não aguenta mais. A população carece de médicos no posto de saúde, carece, senhor presidente, de médicos no hospital. Então eu não posso concordar, agora para encerrar realmente, dizer que eu sou um vereador que venha criticar. Eu sou um vereador sim que critico, mas eu jamais vou me vender, senhor presidente, para cargos políticos na prefeitura e jamais vou me vender, senhor presidente, para qualquer tipo de benefício do Poder Executivo. Meu muito obrigado.